E aí, pessoas? Beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Risen 3, cara. A gente tá no clímax do jogo já, praticamente. Vamos vir aqui na cidade. Pedir pro Magnus dar uma promoção. E aí, galera, general, cara. Olha. Deixe-me pensar, hum, você fez um grande negócio para nós, e considerando as nossas circunstâncias atual, eu admito que poderíamos usar outro general, eu acho que você está pronto, vá e veja o Gordon, ele vai te dar armazão do general, sem isso, você não é permitido chamar-se de um general. Beleza, vamos conversar com o Gordon, né, esse aqui, Gordon é o ferreiro, dessa vez eu não estou confundindo o Gordon com o outro lá de calador. Estou aqui para pegar o armazão do general. Eles realmente te fizeram um general, hein? Eu nunca pensava que você ia fazer isso tão longe. Aqui, pegue, você ganhou. Olha só, cara, que é muito louco. Vamos trade. Deixa eu ver uma coisa. Beleza, não tem muita coisa para eu ver, não. Deixa eu já equipar meus itens, né, certo. Então, vamos lá, The Trader. Deixa eu minimizar esse tudo aqui. Onde que ele foi? Ali em cima. Ele está descendo. Será que se eu descer por aqui eu morro? Eu espero que não. Será que eu encontro Horace no caminho? Capaz de... Horace! 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 Você está muito tarde! É já começou! Horace! Enfim! Você nunca me impediu. Nekroloth me deu a poder. A poder dos titan lords! Horace! Horace! Iis, Iis, Iis! Wake up! Hey! Well, whore ass! The only things that can battle this monstrosity are the energy sources we can see around it. Mais um pós-fight, cara Não é isso? Não O que que é? Entendi o que eu tenho que fazer Ok Descobri o que eu tenho que fazer Ai, cara, eu fico muito rápido Tipo, na hora que ele ia te atacar Vai ficar brilhando a mão dele Pra você jogar E tem que ver o negócio dele A lei já tá presa Errei Oh, quase fui pego Nossa, tá tudo longe, meu Será que tem que ser brilhando mesmo? Acho que não tem importância Aê Consegui dois já Ele mais um Uou Entendi Tem mais um, né? Tá aqui Não dá pra salvar Se eu morrer Ai, caramba Errei É agora É agora Você destruiu tudo Eu trabalhei por For anos Você está feliz agora Big hero Você não pensou que você vai ter Mas eu estava tão perto. O que deu Nekroloth para você para sua trecheração? Paymento! Nunca o dinheiro do mundo pode comprar o que ele me deu. Ele é um rei titan, e promete me fazer um, também. E você acreditá-lo? E eu quase consegui. Mas então você apareceu e arruinou tudo. Eu acho que foi certo. Eu não deveria ter underestimado você. Mas eu não vou fazer o mesmo erro de novo. Crow? Você conhece o Espírito, Capitão. Como você acha que eu consegui fazer o caminho para o Espírito Ritual para você? Crow me levou para Calendron para encontrar o Espírito Ritual. A sua equipe estava protegendo contra o Sebastiano de Enchim, antes de me encontraram em Tacharicula. Onde eu posso encontrar Crow? Você não tem que olhar para ele. Ele está procurando para você. Crow sabe tudo sobre o seu tentado de fazer um ataque contra ele. Ele está esperando para você chegar ao lado do Capitão. Você não tem chance contra ele, se você quiser. Eu vou ver com isso. Você vai ver com isso. A vida está acabando aqui. Tem mais palavras antes de eu colar minha espéria em seu corpo? Você está fechado. Agora é seu turno. Eu sou inútil. 18 Rock Stones, cara. Estava todo com você, né? Agora eu posso completar aqui. Cadê? Ah não. Era com ele aqui. Era para completar. Agora... Não, não, não. Aqui precisa de prepara os bônus Aqui é o protagonista Não precisamos de preparo para poder lutar com alguém Vamos ver quem que era para entregar os Rock Crystals O Faruco Ele deve estar aqui em cima Show me how to conjure That new knowledge will help you Beleza A gente aprendeu magia nova Então eu irei finalizar o vídeo por aqui Se vocês gostaram do vídeo Clique em gostei Compartilhe em suas redes sociais Para ajudar na divulgação do canal Deixa o comentário abaixo Se der e se inscreva no canal Até a próxima Falows Queira Seja Seja Deja Seja 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 Love you, Shadows!